Hoje eu quero enamorar Convidar uma menina, seja loira ou moraninha Quero é beber e dançar Quero vestir-me a preceito Bote em chapéu a não faltar Por o meu cinto de couro e o meu melhor perfume A festa vai começar Seja a luz do lampião, da vela ou da lamparina Ou até a luz da candeia A dançar encostadinhos Dou-lhe abraços, dou beijinhos Debaixo da lua cheia Sou um louco alucinado Sou um louco alucinado Doendo e namorado Louco burral de saia E se digo outra vez Sou um louco alucinado Doendo e namorado Sou um cowboy português Seja a luz do lampião, da vela ou da lamparina Ou até a luz da candeia A dançar encostadinhos Dou abraços, dou beijinhos Debaixo da lua cheia Sou um louco alucinado Sou um cowboy apaixonado Sou um louco alucinado Doendo e namorado Louco burral de saia Sou um cowboy português E se digo outra vez Sou um louco alucinado Doendo e namorado Sou um cowboy português Sou um louco alucinado Doendo e namorado Sou um cowboy português Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Arranchei uma namorada O pai dela é ciumento O velho marca colado Eu juro que não aguento Quando ela me pede um beijo Dizendo que está carente Ele entra na chugada Só depois do casamento Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Estou perdido de amor por ela Este amor já virou novela Eu não consigo dar um beijo nela Se a luz apaga e ela se anda a vela De madrugada quando o galo canta O velho veita a velha levanta Abre uma pinga Põe-me a velha tonta E a gente ama até passar da conta Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Estou perdido de amor por ela Este namoro já virou novela Eu não consigo dar um beijo nela Se a luz apaga e ela se anda a vela De madrugada quando o galo canta O velho veita a velha levanta Abre uma pinga Põe-me a velha tonta E a gente ama até passar da conta Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa do canto do muro Namoro bom tem que ser no escuro Bem atrás da casa, no canto do muro Namoro bom, tem que ser no escuro Bem atrás da casa, no canto do muro Namoro bom, tem que ser no escuro Bem atrás da casa, no canto do muro Esta noite o vento entrou na minha janela E na brisa trouxe o seu perfume e tirou-me o sono Hoje eu sei que já não durmo, vou sonhar com ela Esta noite serei folha caída em dia de outono E à noite quando lembro dos teus beijos Sinto uma vontade louca de chorar Quando o frio da solidão entra no meu peito Só do calor dos teus abraços quero lembrar Esta saudade de ti Que me deixa quase louco E o brilho dos teus olhos O sorriso dos teus lábios Me enlouquecem pouco a pouco Esta saudade de ti Que me faz enlouquecer Viver sem ti Viver sem ti eu não consigo Só tu és o meu abrigo Só tu és o meu abrigo Minha vontade de viver E à noite quando lembro dos teus beijos Sinto uma vontade louca de chorar Quando o frio da solidão entra no meu peito Só do calor dos teus abraços Só do calor dos teus abraços quero lembrar Esta saudade de ti Que me deixa quase louco E o brilho dos teus olhos O sorriso dos teus lábios Me enlouquecem pouco a pouco Esta saudade de ti Que me faz enlouquecer Viver sem ti eu não consigo Só tu és o meu abrigo Minha vontade de viver Esta saudade de ti Que me deixa quase louco E o brilho dos teus olhos O sorriso dos teus lábios Me enlouquecem pouco a pouco Esta saudade de ti Que me faz enlouquecer Viver sem ti eu não consigo Só tu és o meu abrigo Minha vontade de viver Viver sem ti eu não consigo Viver sem ti eu não consigo Só tu és o meu abrigo Só tu és o meu viver Viver sem ti eu não consigo Viver sem ti eu não consigo Viver sem ti eu não consigo Festa do Zé, levanta o braço com o chapéu na mão A festa é nossa, anda, traz alegria Paixão no peito, amor no coração Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé Chegou o Zé, como é que é? Fim de semana um coração agita Bota em chapéu e o meu cinto de coro É certo hoje cá ter mulheres bonitas Só vou embora quando passar o rosto A minha banda que puxa alegria A noite inteira anima toda a gente E nesta festa até raiar o dia A noite é fria, a gente faz da lequeira Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé Chegou o Zé, como é que é? Puxo a morena pra juntinho do peito Sinto o compasso do seu coração E apertado na sua cintura Eu esta noite já não lhe largo mais Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé Chegou o Zé, como é que é? Batam as palmas, batam o pé A CIDADE NO BRASIL 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 Se em mim pensará Eu não sei onde ela anda Com quem estará Se em mim pensará Se em mim pensará Se em mim pensará Não importa chuva fina ou noite gelada Eu vou sair na madrugada à tua procura Hoje eu não tenho pressa de voltar para casa Hoje se eu não te amar vou dormir na rua Não sou maluco não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 é por te ter Não sou maluco não, sou apaixonado E vou sonhar acordado, alucinado, sem te ter E vou sonhar acordado, alucinado, sem te ter Se acaso estiveres a dormir ou muito cansada Ou se não puderes vir ao meu encontro Ouvirás na brisa da noite Ouvirás na brisa da noite uma voz dizendo Te amo, te amo, sou eu que no meio da rua Quero um beijo ter Não sou maluco não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 é por te ter Não sou maluco não, sou apaixonado E vou sonhar acordado, alucinado, sem te ter E vou sonhar acordado, alucinado, sem te ter Não sou maluco não, sou apaixonado Se eu sou doidão, 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 é por te ter Não sou maluco não, sou apaixonado E vou sonhar acordado, alucinado, sem te ter 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 Quanta loucura a gente faz Quando se quer a alguém de mais É tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim A gente se entende num olhar Cumplicidade pelo ar É tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Onde tu fores eu vou Só para te dar meu amor Não trates de hacerme o que tu queres Porque não poderia ser feliz Quero-me como sou eu, eu me vou Um amor que me quer a porro do que sou Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Onde tu fores eu vou Só para te dar meu amor Onde tu fores eu vou Só para te dar meu amor Onde tu fores eu vou Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela se vai zangar comigo Hoje o meu astral não dá com nada Vou beber um copo com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje eu vou voltar de madrugada Sei que ela se vai zangar comigo Hoje o meu astral não dá com nada Vou beber um copo com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me veja Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Entrevito E a outra diz que são dez bohas Eu ... ... Não, não, não Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Oh Manel, não livres, não livres não O povo fala demais Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Eu e a mulher do Manel Somos apenas bons amigos Eu gostei das formas dela Ela simpatizou comigo O Manel fez confusão Levou a coisa para o outro lado Mulher de amigo, o meu é homem Oh Manel, estás sossegado Oh Manel, não livres Não livres não Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Oh Manel, não livres Não livres não O povo fala demais Oh Manel, não livres, não livres não Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Oh Manel, não livres, não livres não O povo fala demais Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Ela é muito bonita, não livres não Ela é muito bonita, uma mulher maravilhosa Por incrível que pareça É por isso que ele está Já com coisas na cabeça que te fazem confusão Já com coisas na cabeça que te fazem confusão Oh Manel, não livres, não livres não Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Oh Manel, não livres, não livres, não livres não O povo fala demais Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Oh Manel, não livres, não livres não O povo fala demais Estás com coisas na cabeça que te fazem confusão Ontem ela ligou E chorou a solução Implorou pelo meu perdão E pediu-me para voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora perceber Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu lembro daquela vir que ela partiu Chamei, gritei seu nome e ela nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, ela não quis voltar O meu coração cansou-se de esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no teu lugar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora perceber Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu lembro daquela vir que ela partiu Chamei, gritei seu nome e ela nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, ela não quis voltar O meu coração cansou-se de esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no teu lugar 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 Tu dizes que me queres A sua paixão Tu dizes que me queres E porque fazes assim Deixas outra boca beijar tua boca Que eu quero para mim Eu tenho ciúme até do perfume Da tua roupa Fico em casa apesar de imaginar Com outra pessoa Quando tu chegas tarde não durmo sozinho E rolo na cama Mas a tristeza passa quando tu me abraças E dizes que me amas Mas a tristeza passa quando tu me abraças E dizes que me amas Tu dizes que me queres E eu fico tão feliz Não sei se é mentira Só sei que acredito em tudo que dizes Eu tenho ciúme até do perfume Da tua roupa Fico em casa apesar de imaginar Imaginar com outra pessoa Não sei se é mentira Mas a tristeza passa quando tu me abraças E dizes que me abraças E dizes que me amas Mas a tristeza passa quando tu me abraças E dizes que me amas Mas a tristeza passa quando tu me abraças Mas a tristeza passa quando tu me abraças E dizes que me amas Mas a tristeza passa quando tu me abraças E dizes que me amas Hoje tem show do Zé Maru Hoje eu quero namorar Convidar uma menina Seja loira ou moraninha Quero é beber e dançar Quero vestir-me a preceito Botei chapéu a não faltar Pôr o meu cinto de couro E o meu melhor perfume A festa vai começar Seja a luz do lampião Da vela ou da lamparina Ou até a luz da candeia A dançar encostadinhos Dou-lhe abraços, dou beijinhos Debaixo da lua cheia Eu sou cowboy apaixonado Sou um louco alucinado Um doendo enamorado Louco currado de saia Sou cowboy português E se digo outra vez Sou um louco alucinado O mundo é melhorado Sou cowboy português Seja a luz do lampião Da vela ou da lamparina Ou até a luz da candeia A dançar encostadinhos Dou abraços, dou beijinhos Debaixo da lua cheia Debaixo da lua cheia Sou cowboy apaixonado Sou um louco alucinado Um doendo enamorado Um doendo enamorado Louco currado de saia Louco currado de saia E se digo outra vez Sou cowboy português Sou um louco alucinado Um doendo enamorado Sou cowboy português Sou um louco alucinado Um doendo enamorado Sou cowboy português Louco currado de saia Sou Suff μια globe